Voltamos com as novas informações sobre a viagem da presidenta Dilma a Cannes na França. Você acompanha aí imagens ao vivo internas desta reunião do G20, onde chefes de Estado já se reúnem para a primeira discussão. Hoje, pela manhã, acontece a primeira plenária, no período da tarde a segunda e amanhã a segunda e última, que fecha a reunião do G20. E a presidenta Dilma Rousseff acabou de chegar ao local do evento. Como você vê as imagens, ela é recebida pelo presidente da França, Nicolas Sarkozy. Ela também deu as boas-vindas aos demais chefes das delegações internacionais. O G20 foi estabelecido em 1999, como consequência das crises de balanço de pagamentos ocorridos ao longo da década de 1990. Desde 2008, participam das reuniões os presidentes, primeiros ministros e ministros da Fazenda, além dos dirigentes de bancos centrais de cada país. E quem comanda o grupo em 2011 é a França. E nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.